Te vejo em tudo, em tudo que eu vejo E mesmo nas horas que ninguém vê Eu te vejo, te vejo, te vejo Seu olho pra cima, por trás de tudo Se penso na vida e até na morte Eu te vejo Aquilo que antes eu não poderia Até por não saber Mas agora eu sei que eu te conhecia Só te ouvi, mas agora eu te vejo 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 E o programa Te Vejo na TV, hoje cultural Então vem com a gente, curtir Moser E o programa Te Vejo E o programa Te Vejo E olha quem tá aqui no sexto sarau, né? O Sérgio Diniz, tudo bem Sérgio? Tudo bem A gente tava vendo aí muito lindo, as homenagens, né? Os contos, né? Hoje a criançada não quer saber Passar na minha frente A criançada hoje, muitas crianças não querem saber nada com nada E quando você vê crianças que desempenham, que fazem esse papel Emociona a gente, né? Na verdade, hoje ocorre um fenômeno interessante Nunca nós tivemos com tanta facilidade de acesso ao conhecimento por meio da internet E, ao contrário, não sei porquê Parece que as pessoas demonstram cada vez menos interesse em leitura Pelo menos naquela leitura tradicional dos livros Então, eu fico até aterrorizado de ver esse fenômeno Porque antes, quando a gente tinha que fazer uma pesquisa Você tinha que procurar numa biblioteca ou comprar um livro Hoje não Você coloca qualquer informação e você obtém várias fontes pela internet Então, esse movimento cultural que a academia está propondo Em parceria com a Secretaria de Educação É algo inusitado e extraordinário O sexto sarau, assim, promete o sétimo, né? Quais são os planos, os projetos Pra que isso não acabe, né? Pra que isso não deixe de lado, né? A gente tem que mostrar pro jovem, pra juventude Que isso tem que ser valorizado cada ano mais Olha, eu acredito o seguinte A partir do momento que essa experiência Aparentemente já está dando certo Eu acredito que a ideia é da continuidade, né? Porque cada sarau nós temos, digamos assim, um tema Nós colocamos contos em contas Porque justamente um dos pontos do sarau Foi o concurso de contos que foi promovido Então, eu acredito que a academia A partir do momento que ela está tendo uma repercussão Ela está percebendo que existe uma parceria Eu acredito que a ideia é isso prosperar Pra outros saraus Obrigado, Sérgio Diniz E parabéns aí pra toda a equipe aí Que tá organizando esse sexto sarau aí Com muita homenagem, muita coisa linda Eu que agradeço E que vocês tenham também um ótimo jantar Afinal, é sexto sarau litero, gastronômico e musical Nós já alimentamos a nossa alma Com as músicas, com as poesias Agora é hora de alimentar o nosso corpo Porque afinal de contas, ninguém é de fé Um belo jantar com fundo musical ainda, né? Nossa, é tudo de bom Minha, sexto sarau litero, gastronômico e musical Um belo jantar, muitas homenagens Estava conversando com o Sérgio Hoje a juventude, a gente vê que muita gente quer desviar do foco Por causa da tecnologia e da internet E quando você vê crianças com esses contos, né? Tanto na arte musical, né? Nos contos, até na dança Emociona, não emociona? Emociona Porque essas crianças são maravilhosas E elas precisam ser valorizadas Em seu talento, em sua arte E o incentivo a elas é muito importante Para que elas tenham ânimo de progredir Continuar escrevendo, continuar dançando Continuar tocando Então eu quis trazer hoje para essa festa Essas crianças maravilhosas Para poder homenageá-las Que é do fundo do coração da academia Realizar esse sonho De lançar esse livro com esses contos Fazer com que a história de Mozart Viesse de uma forma mais light Mais infantil E muito bem humorada Com a bailarina também Com os seus gestos Com o seu empenho Com a sua dedicação E daqui a pouco nós vamos ter os escoteiros Dando uma mensagem De boas-vindas à natureza Que nós desejamos A Academia Lê de Letras de Votorantim Fazendo esse trabalho maravilhoso Tem a Miriam e toda uma equipe também Para fazer até um sétimo sarau Eu gostaria de agora Agradecer o apoio principalmente Do Sérgio Diniz Do Elcio Mário Pinto Do Adriano Gianola Que trabalharam com muito empenho Para que esse livro Essa maravilha Estivesse aqui hoje com a gente Eu não posso deixar de agradecer Conta um pouco do livro Rapidamente, brevemente Como que ele foi produzido Feito a seleção das crianças Os contos Na verdade, a ideia Foi atingir a rede municipal Então, as crianças A partir da quarta sede Teriam mais condições Mais bagagem Para poder escrever esse livro E aí, a gente fez um concurso Entre todas as escolas municipais Da cidade Foi o ano todo o trabalho Desde o começo do ano? Foi a partir do segundo semestre E aí, a ideia O projeto em si Foi desde o começo do ano Em março, já tivemos A academia Teve a ideia E começamos a batalhar por isso Aí, cada escola Elegeu o seu vencedor Que foi para o livro A academia Quis homenagear Lógico, a gente gostaria De poder homenagear Os 24 Mas o tempo é impossível As condições É muito Então, nós resolvemos Eleger os cinco melhores contos Só que ao invés de cinco Por nossa surpresa Vieram oito E foi essa festa maravilhosa Que vocês viram Contando com a participação Das crianças Da Secretaria da Cultura Dos pais Dos apoiadores Então, é um orgulho Para a nossa cidade Poder fazer isso Poder oferecer Essa opção Essa opção de vida cultural Obrigado pela entrevista Miriam Deixa o seu recado aí Para todos os colaboradores Até para aquelas crianças Pessoas que estão escondidas Que tenham talento Muitas pessoas têm talento Como esse E às vezes deixam escondido Para que a nossa juventude Possa crescer Tendo essa cultura Guardada A principal coisa Eu acredito Que é o apoio Na família Na sua casa Com os seus pais A vida que a gente tem Às vezes muito corrida A gente deixa um pouco de lado Ai, agora eu não posso Mas isso eu acho Que vai fazer falta No futuro para eles Então, você que tem seu filho Apoia Incentive A gente precisa disso Os filhos precisam De uma direção E os pais estão aí Para isso Lógico que nós temos O trabalho da professora Mas a educação O apoio Vem da família As professoras maravilhosas Que estiveram aqui Que trabalham com dignidade Com prazer Com amor Elas também são Umas boas feitoras Mas tudo começa Na casa Obrigado Miriam Aqui no sexto Sarau Lítero gastronômico A esse belo jantar Ainda Com fundo musical Ainda Mozart Que é o tema de hoje Muito obrigada Por tudo Por vocês estarem presente Podendo registrar Esse momento Ímpar para a academia Ainda Amor Ainda 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 Amém. Sexto Sarau, Lítero Gastronômico Musical, Contos e Encontros, quem está aqui do meu lado, César Silva, ele é membro, possado, né, da Academia Voutrinense de Letras, né, já há um bom tempo, né, César? Isso, já há três anos acompanhando, participando nesse momento junto, né, dos demais membros da diretoria, é importante a valorização dos trabalhos, das obras literárias, enfim, toda a parte que envolve artes, história e letras no município, então, a Academia, com certeza preenche hoje, ocupa o seu espaço, estimulando justamente aí os artistas, os produtores culturais. Estava vendo a organização desde março, a partir do segundo semestre, para fazer os livros, né, dos contos, a escolha das crianças, né, para a felicidade dos pais, mães aqui, a gente vê a juventude hoje, fugindo um pouco da realidade por causa da internet, tecnologia, e quando você vê crianças que têm esse dom, tanto na música, como contos, até na dança, isso eu acho que emociona qualquer pai, qualquer mãe, né, e a comunidade, né? É, nós não temos quem está aqui hoje, e até mesmo quem está assistindo, de repente, não tem noção da dimensão, Carlos André. É, imaginar que hoje isso vai se perpetuar, além do evento, nós temos um gesto concreto, que é a publicação deste livro, que vai fazer com que as nossas crianças possam, é, fazer com que venham desenvolver outros trabalhos literários no futuro. E outra coisa, imagine que daqui 10, 20, 30 anos, esse material que foi lançado hoje, vai ser material de consulta, então, com certeza, hoje é um momento histórico para a cidade. E um evento aqui, organizado pela Academia, né, com toda a equipe maravilhosa, né, comandado pela Miriam, e todos os mais membros da equipe, né, fazendo no Salão da Pevo, aqui, Salão Social, né, o evento está bonito, está gostoso, não está? Com certeza, né, olha, um grande parceiro da Academia de Letras, sem dúvida nenhuma, é a Pevo. Então, instituições como a Pevo, a Academia de Letras e outras instituições mais, elas precisam, realmente, desse suporte, desse apoio da comunidade votorantinense, porque, realmente, valorizam e estimulam tudo aquilo que nós temos de melhor. Esse foi o César Silva, César Silva, deixa um recado aí para os papais, para mamães, para as crianças hoje, para estar abordando esse assunto que é importante, né, a valorização da cultura na criança, para a juventude e adolescência, né? Sem dúvida, hoje, com certeza, dentro da sociedade, tem muita gente que, de fato, valoriza os milagres da tecnologia, a internet que está acessível a todos, mas não adianta a gente ter todo esse material em mãos, sendo que não venha desenvolver as próprias habilidades individuais. Então, essa é a proposta, vamos valorizar as artes, vamos estimular a produção, porque, com certeza, isso é edificador, isso eleva o cidadão, enquanto, realmente, uma pessoa protagonista da sociedade. Além de litero, é gastronômico, tá boa ou não tá boa a comida? Tá uma delícia, o cheiro, olha aí, imperdível, e participe aí do próximo encontro com a gente aí, com certeza, sempre, a Academia fazendo grandes eventos aí, em prol da comunidade, e valorização de todos. César Silva, o homem da voz, mas hoje a gente estava um Nogueira, né? Hoje, sim. Tá na festa junto com o Nogueira, César Silva e Nogueira, que dupla, hein, Valtorantim? Acho que vai demorar ver pessoas como César Silva e Nogueira, com esses vozarão que eles têm, né? Olha, eu me inspiro no Nogueira, porque essa voz de veludo do Nogueira, eu falo, Nogueira, não me ligue seis horas da manhã em casa, porque se falar alô pra mim, eu tiver sonolento, eu vou imaginar que papai do céu tá me chamando, tô no paraíso, né? Falento e corajoso, né, que ele fez cirurgia no Visão, né? E está aqui presente, né? Sem dúvida, mas pessoas como, por exemplo, o Nogueira, nós temos aí Tomás Gimenez Martins, nós temos aí, enfim, pessoas que têm uma trajetória, têm uma história marcante como comunicadores na cidade, e nós precisamos valorizar aquilo que é nosso. E o César Silva aqui presente, depois de três casamentos, hoje o César está aqui e a voz intacta ainda, né? Exatamente, né? Sempre conduzindo as cerimônias de casamento, hoje foram três cerimônias, e com certeza foi momentos marcantes, enfim, colaborando e participando desses momentos transformadores, nesse novo ciclo na vida das pessoas, que é o casamento, e não pode imaginar que é uma instituição falida. Quem casa, casa pra ser feliz. Estamos aguardando o seu livro, o livro prometido do casamento, lembra? Exatamente. Não esqueci não, César Silva. Viu, na hora do sim, os momentos mais inusitados que antecedem uma cerimônia de casamento. Hoje, inclusive, até aproveitei e fiz anotação ainda um depoimento. A noiva falou que chegou lá na catedral, vai, papai, vai abrir a porta agora. O pai falou, vai. Papai, posso ir no banheiro primeiro? Eu falei, não, você vai mijar só depois de casada. Certo, César Silva aqui no Sexto Sarau, Lítero Gastronômico Musical Contos e Encontros, né? Isso, um grande abraço pra todos. Valeu. Obrigado. 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 E do meu lado, nesse Sexto Sarau, olha aqui. Você viu imagens e som desse grande pianista aqui, que é o Vinícius. Tudo bem, Vinícius? Tudo. Conta pra gente, Vinícius, quantos anos você tem? Eu tenho 12. Por incrível, parece que eu tô no oitavo ano. Oitavo ano, tocando piano, isso, desde os quatro anos, então? Eu tô desde 2008, tocando piano, então faz bastante tempo aí. Eu não pretendo parar, se eu parar, porque tô com rolo, mas... Se parar porque tá com rolo? É, porque tô... Rolo com namorada? Ah, namorada, escola, faculdade, assim, essa escolha. Certo, a criançada cresce, sempre tem os rolinhos, né? Mas o importante é que o dom fica, né? Mesmo aqui você para e ali, eu também toco teclado. Eu toco teclado, não toco piano igual você, com excelência. Mas a gente nunca, quando a gente tem o dom, a gente nunca deixa de aprender, sempre aprender cada vez mais. A gente tava vendo você tocar ali. Como começou essa vontade de tocar piano? Você começou a tocar piano ou teclado? Como que você começou? Você aprendeu sozinho? Teve algum professor? Começou com uma história muito simples. Meu pai chegou um dia assim pra mim e perguntou, você quer fazer piano? Eu disse, eu quero dar e me matriculou. E desde 2008, eu tô fazendo piano. Eu aprendi bastante músicas. E meu irmão também entrou. Não faz muito tempo. E nessa audição que vai ter, e não sei quando, ele já vai tocar. Então, eu e ele já vai tocar. E é tudo na cabeça, a gente viu assim, nem partitura você tava vendo, né? Mas você costuma tocar com partituras, né? É que essa música aí que eu toquei, que é a Entertainer, eu já tinha tocado ela. Então, eu já sabia como que era. E assim, você ter uma música perfeita, é estudar, estudar, estudar. Mas mesmo assim, acaba errando. Os melhores pianistas até erravam. Eu aprendi isso. Então, se você quiser perfeição, estude. Porque, se você não estudar, você não vai bem. Eu só digo isso. Muito legal. E você toca, você ensaia duas, três horas por dia? Ai, vou falar a verdade, não. Eu também sou assim. Eu toco teclado, mas não ensaio um minuto por dia. Mas o importante é que a gente toca. Conta pra gente. Você tem apoio do papai, da família? Tenho. Minha mãe falou assim, se eu não tiver uma afim, fala, se eu quiser sair, eu saio. Mas eu pretendo continuar. Tem mais músicos na família ou você é o único? Meu pai já tocou piano, meu tio. E eu também tenho teclado. Mas, porém, a fonte dele estragou pela segunda vez. Meu irmãozinho, óbvio. E eu também não tô... Eu sei o que é isso. Eu já perdi muitas fontes também de teclado. Conta pra gente. Você mora em Votorantim, Sorocaba, região? Eu moro em Votorantim. Olha, Votorantinense. Quem mora em que bairro? Barra Funda, perto de mim. Barra Funda. Olha, grande abraço pro Barra Funda lá. Olha, não sabe... Como o Votorantim tem muitos talentos e a gente não sabe. E esse é um dos Vinícius que está aqui no sexto encontro. Conta pra gente, Vinícius. Tem namorada? Quase, quase. Esse é o seu rolo, então? Hã? Esse é o seu rolo? Ainda não. Ela toca algum instrumento? Dança balé? Não, mas é muito inteligente. Tá certo. Inteligente como você. Tem que encontrar uma menina inteligente também. E também, assim, na minha sala, onde que eu tenho... Que série, que ano você estuda? Oitavo, eu estudo aqui na Dimensão. Na minha sala eu já tenho o Itibu, vou falar a verdade. Eu só tenho três espertos, quatro, na verdade. Dois meninas e duas meninas. E o resto tudo é pronta. Mas, obviamente, eu também é pronta, né? Porque ninguém é santo. Tá certo. Obrigado aqui, Vinícius, pela entrevista. Você é bem comunicativo, menino bonito, inteligente. E tem um dom que eu aconselho você, nunca desista dos seus sonhos, tá, Vinícius? Não vou desistir. Se eu tiver um sonho, eu vou até... Eu vou seguir, se não der certo. Joga futebol? Futebol? Não, é piano mesmo. É piano, é piano mesmo. Tá certo. Obrigado, Vinícius, pela entrevista. Obrigado, eu. Sexto sarau, Lítero Gastronômico Musical Contos e Encontros. E encontrar essa pessoa aqui é emocionante. É o Nelsinho Toledo, o Homem do Cinema de Votorantim. E ele faz parte dessa equipe maravilhosa que é a Academia Votorantinense de Letras, já há um bom tempo, desde o início, né, Nelsinho? Desde a fundação da Academia, no ano de 2010. Março de 2010, Carlos André. E a Academia Votorantinense sempre fazendo trabalhos assim, voltados para a educação, cultura, não é à toa que já está no sexto sarau, né, Nelsinho? Sexto sarau, sempre divulgando as atividades artísticas, literárias, tudo que envolve cultura no nosso município. Nelsinho, um assunto que a gente debateu muito aqui, falei com o Sérgio, com o César, com a Miriam, é, você como professor vai saber dizer melhor, né, a gente vê a juventude hoje, fugindo um pouco da linha, por causa da tecnologia, internet. E quando você encontra pessoas, crianças, que têm contos, talento, dom musical, né, igual eu estava falando com o Vinícius, eu não sabia que ele era de Votorantim, da Barra Funda, né, e você vê o talento do menino, né, e você vê a juventude um pouco dispersando. E a Academia Votorantinense trazendo esse trabalho, com uma proposta, fazendo campanha nas escolas, né, com o curso, e acho que isso emociona qualquer pai, qualquer mãe, quando vê uma criança subindo lá em cima, fazendo um conto, né, Nelsinho? Com certeza, a gente sempre tem que valorizar a educação. É meio triste para nós educadores que parte da juventude esteja dispersa, mas graças a Deus, o que nos incentiva é que nós temos ainda alunos muito bons, e esses alunos são bons, com certeza, Carlos André, porque recebem o apoio de seus familiares. Sem o apoio da família, uma criança não se desenvolve plenamente. Muito legal, Nelsinho Toledo, aqui membro da Academia Votorantins de Votorantim, na Academia de Letras de Votorantim. Deixe o seu recado aí, então, para os pais, né, para os pais cuidarem dos seus filhos, né, se ele tem um dom, valorizar, né, dê um tempo para o seu filho, para a gente ter futuros talentos, como o que a gente viu hoje. Com certeza, papais, mamães, sempre acompanhem a vida escolar dos seus filhos, e isso é primordial. Nelsinho Toledo, sexto sarau, né, lítero gastronômico, Nelsinho, está boa a comida, Nelsinho? Olha, maravilhosa, primeira vez que eu como alguma coisa da cozinha austríaca. Eu não sabia do cardápio, a austríaca tem o cardápio aqui. Obrigado pela entrevista, Nelsinho Toledo. Eu agradeço, e sucesso para nós dois, né, Carlos Andrés, na TV Votorantim. Sucesso. 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 E aqui do meu lado, o grande Fernando Tadeu. Tadeu, né, ele vai falar um pouco pra gente, esse é o sexto do sarau, Fernando, e a gente vê a emoção dos pais, né, a criança trazendo conto, cultura, música, o dom, e hoje a juventude está um pouco dispersando isso, né, como que você vê isso pra criança, pra juventude hoje? Olha, eu queria dizer que a noite está maravilhosa, o tema aí, né, falando sobre Mozart e a criançada representando isso, está maravilhoso, a comida é muito boa e tudo de bom, e está muito bom essa representação, pra ensinar muito as crianças. Esse é o sexto sarau, é o primeiro sarau que você vem ou você vem em outros anos? Na verdade eu vim em outro evento, eu não sei se era sarau, mas estava muito bom também. Porque a Academia de Letras sempre promove eventos assim, né, isso que é importante, né? Certo, muito bom. Tá certo. Deixa um recado aí, pra criança, pro pai, pra mãe, que é pra trazer essa juventude, né, pra sair um pouco da tecnologia e estar participando de eventos assim. Ó, você aí tem que compartilhar mais eventos tipo esse, não fica só no computador, na internet, as coisas, saiba pra passear e curte uns eventos assim, que é muito bom. Fernando, conta pra gente se você arrisca no piano lá? Então, eu sou aluno da Miriam também, eu tô acho que há uns 4, 5 meses, vamos ver se mais pra frente eu consigo pegar direitinho no piano, eu gosto bastante de piano. Piano é mais fácil que violino, mais difícil. É o que é o mais preferido pra você. Piano é o meu favorito, mas eu acho mais fácil do que violão. Quer dizer, é mais difícil, mais difícil na verdade. Mais difícil, né, o violino. É que eu gosto mais, na verdade. Tá certo. Obrigado, Fernando, pela entrevista. Ok, isso, um abraço. Sexto sarau, Lítero, Gastronômico, Musical, Contos e Encontros e quem tá aqui do meu lado é a... Ana Cristina. Ana Cristina, ela saiu em muitas matérias no jornal, na TV, na rádio, por um livro que ela fez, né, e encantou, e encontrou todo mundo aqui na cidade de Votorati, Sorocaba e região, participando desse evento bonito, né, Ana? Isso aí. Conta pra gente, mostra o prêmio que você ganhou, né? Eu ganhei uma homenagem de gratidão. Legal. Fala um pouco pra gente do seu livro, né, como que... Quando você começou a fazer, como que teve a ideia, como foi a vontade, né, quem incentivou. Eu publiquei meu livro em fevereiro desse ano e é de poesias. Contei 21 poesias, todas de minha autoria. Muito legal. E você, desde quantos anos, tem essa vontade de escrever, de contar histórias, né? Desde os seis anos, logo que eu aprendi a escrever, eu já queria fazer também. E conta pra gente, de onde vem as histórias, né, que você cria, né? Você chega a sonhar, por exemplo, pô, eu sonhei em uma coisa hoje, acho que eu vou escrever sobre esse sonho. Também, mas a minha maior inspiração vem do meu cotidiano. Olha, e o seu cotidiano, conta pra gente. Você é uma menina, a coisa que você tem? Eu tenho 11. 11. Não tem namorado ainda, né? Não. Senão, eu já contava no livro também, né? Conta pra gente, o seu cotidiano, escola, como que é a incentivação da mãe, da família, conta pra gente. Todos me incentivam. A escola, os meus professores, meus pais, estão sempre ali ajudando. Muito legal. E o que você tá achando desse evento aqui? Maravilhoso. Super, um ilustre evento, né? Muito bom. E conta pra gente, você já deu entrevistas em TV, em rádio, né? Conta, onde mais chamou a atenção, assim, né, que você deu entrevista ou no jornal, né? Eu já dei entrevista pra várias, pra várias TVs, tudo. Eu dei pra, a mais, que mais chamou a atenção foi a do revista de sábado. Muito legal. E conta pra gente, dá aquele nervosismo, não? Eu já tô acostumada. No começo dava, agora já é normal, naturalmente. E fala pra gente, Ana, o seu sonho, o seu futuro, o que você planeja, o que você planeja em fazer daqui 3, 4, até 10 anos? Eu quero continuar escrevendo e ser uma advogada ou uma atriz. Muito legal. Então, estamos aqui com a Ana. Se eu precisar dos serviços da Ana, contrata aí a Ana, hein, Ana? Pode chamar. Obrigado, Ana. Aqui no sexto, será o líder gastronômico, musical, contos e encontros. Música 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 Sexto Sarau Lítero Gastronômico Musical Encontros e Encontros aqui realizado pela Academia de Letras Votratinense Estou aqui com o Aristides, presidente da Apevo e um dos fundadores da Academia Mais um ano realizando aqui, é gratificante né Aristides? Sem dúvida, boa noite a todos, é muito gratificante, sabe, a gente pertencer a uma academia E eu diria até que uma academia, que desde que nós iniciamos, a gente tinha um propósito E o nosso propósito era realmente trabalho, era dar oportunidade aos Votratin, aqueles artistas, aqueles atores Enfim, da letra, da arte, história, para que eles pudessem, tivessem oportunidade E nós temos muitas pessoas boas que de repente não tem oportunidade Então a academia, quando nós criamos a academia, um dos propósitos era esse Era justamente dar oportunidade Nós não criamos a academia para a gente estar sentando, tomando um chazinho Como normalmente se faz Mas é oferecer um trabalho como esse que vocês estão vendo hoje aqui E nós estamos no sexto, sexto Sarau E graças a Deus, sabe, eu acho que o compromisso nosso é esse Um tem que ser melhor que o outro, sabe Até o primeiro eu não poderia dizer que nós éramos barinheiros na primeira viagem Mas hoje não, hoje não se admita Acho que nós temos que cobrar de nós mesmos que nós temos que fazer um bom trabalho Nós temos que dar o exemplo E eu fico feliz também quanto presidente da Pevo A Pevo estar sediando a academia Isso é muito importante Como eu dizia quando eu falava aqui hoje Que quando se diz uma associação aposentada, o que vem da ideia? São velhos, são pessoas, sabe, não tem nada Muito pelo contrário Acho que as pessoas de idade têm muito a oferecer ainda, né Então eu fico muito feliz Por dois motivos Um, por eu ter a honra de ser um dos acadêmicos Por eu ter a honra de ser um dos fundadores da academia E o outro também, por a Pevo Eu estar na presidência E estar realmente sediando a academia Para mim, sabe, é um motivo de muito orgulho E eu acredito que não só para mim, mas que para o Votorantim inteiro A academia veio realmente para somar com a cidade Elevar o nome da cidade Então isso para nós foi muito importante Eu acho que isso para a cidade é muito importante Porque acaba revelando, eu mesmo estava falando com o Vinícius, né, o pianista E eu falei, Vinícius, você mora em que cidade? Não, eu sou de Votorantim mesmo Então, às vezes, talentos assim pegam de surpresa E às vezes acaba passando desapercebido pela sociedade e pela comunidade, né E um grande talento, o menino Vinícius, né, o pianista, morador do Barra Funda, né E trazendo esse projeto, esse trabalho, né O Sarau está fazendo esse trabalho desde março No segundo semestre começou a fazer o concurso nas escolas, né E a gente vê hoje a juventude um pouco afastando, né A tecnologia, a internet, a gente vê um pouco desviando E quando a gente vê as crianças com talento como o Vinícius A dançarina As crianças fazendo contos, né Que hoje é difícil a criança querer sentar, escrever, contar histórias A criança quer sentar no celular, no computador E eu acho que é gratificante para qualquer um da instituição, da academia Principalmente do pai e da mãe, né Que incentiva o filho, a filha, né Está revelando, né E a academia faz isso e traz isso, né Acho que dá aquela emoção quando você vê uma criança ali em cima Tendo esse talento, né Com certeza E eu acho que nós temos que começar mesmo com a criança Sabe, eu acho que se nós não educarmos a criança Hoje nós estamos vendo aqui o que está acontecendo Não diria só no nosso país Mas em outros países também Em relação, sabe, às crianças De repente há drogas, uma série de coisas Então nós temos que começar mesmo a criança na escola Por isso é importante as professoras O trabalho das professoras Não só o trabalho das professoras Mas dos pais também, de estar acompanhando tudo isso E eu acho que o que aconteceu aqui hoje Com as crianças Esse livro, sabe Isso é uma coisa que marca a criança E isso vai dar um incentivo para que ela continue Sabe, uma criança dessa, sabe Com certeza, ela pode ter aquela vontade Como ela, sabe Vocês viram aqui pela história que eles contaram Que está no livro Criando esse livro Saber que eles estão no livro já Desde quando criança Isso é o maior incentivo Isso é muito bom Acho que nós temos que fazer isso Tem que incentivar mais crianças mesmo Tem que fazer esse trabalho nas escolas Não só a academia Mas eu acho que a comunidade como um todo, sabe Tem que fazer esse trabalho nas escolas Porque as crianças serão Serão, por exemplo Que vão estar tocando esse país As crianças que vão estar Estar mesmo Eles têm que estar motivados Para que eles façam o trabalho Para que não possam Sabe, o nosso país precisa disso E de repente Toda criança começa assim Eu acho que o nosso país não estaria como está hoje Que elas teriam outra cabeça Elas já crescem Por exemplo, sabendo de tudo isso E para nós isso é muito importante E olha, eu fico feliz A academia, essa iniciativa também Estar trabalhando com as crianças Eu acho que esse é o primeiro de muitos Que com certeza virão E usando o assunto para crianças Muito importante Assim como começar do básico Assim a música, né A música com o tema Mozart, né E com o livro Incentivando ao meio ambiente Que é importante, né Então, eu tenho até que admitir Quando nós começamos Eu posso dizer por mim mesmo, sabe Eu aprendi a ouvir Eu aprendi a apreciar uma música Até então, a gente não tinha esse hábito, sabe De ouvir, sabe Hoje é gostoso você ouvir Você consegue realmente, sabe Eu diria até, como o outro falava Você está degustando, sabe Toda essa música Você consegue entender o significado de tudo isso Enquanto antes, não E eu aprendi isso Eu devo muito, sabe Estou aprendendo constantemente, sabe Isso é muito bom Agora, se imagina as crianças Que estão começando agora Isso é um incentivo muito grande E eu acho que nós temos que continuar Fazendo esse trabalho Muito legal, Aristides Então, a Pevo Academia de Letra Votratenenses E o Sarau É uma parceria que deu certo E vai dar muito certo ainda Com certeza Vamos continuar trabalhando Aristides, então deixa um recado aí Para o papai Para a mamãe Que incentiva os seus filhos, né A ter essa cultura musical A ter essa cultura aí, né Do meio ambiente A ter essa cultura de conto De ler, né Participar mais com o filho, né Porque se o pai e a mãe não participam Na vida do filho O filho já deixa muitas coisas de lado Então, eu diria aos pais Principalmente aos pais Dessas crianças Que são as crianças que foram as premiadas Mas não só essas crianças Mas os pais das 24 crianças Que participaram Então, isso é muito importante Eu acho que Eu me sentiria, sabe Como pai Muito orgulhoso Dos meus filhos Já estar num livro Já estar participando Já estar preocupado Com a natureza E não só Aí esses pais Que participaram Os outros pais também Que isso sirva realmente De exemplo Que eles procurem Incentivar seus filhos Procurem mostrar Que realmente Não destruir a natureza É preocupado Com o meio ambiente Porque isso é o dever De todos nós Se cada um fizer a sua parte Sabe, nós não estaríamos O mundo não estaria Na situação que está hoje Então, é muito importante A gente falar de repente Assim, eu não vou salvar o mundo É utopia Dizer que eu vou salvar o mundo Mas se cada um fizer a sua parte Eu acho que nós Não vamos salvar o mundo Mas pelo menos Ao nosso redor aqui Com certeza Nós vamos ter uma vida melhor Vamos ter a qualidade de vida melhor Vamos ter uma educação melhor Então, é muito importante Nós não podemos Achar que não tem mais jeito Mas que nós temos sim Nós temos que acreditar sempre Tem jeito sim Nós temos que começar Porque nós não podemos Desistir nunca Quando somos exemplos Pessoas Veem a nossa atitude E acabam fazendo iguais Dar exemplo Para pessoas pegarem mais exemplos Com certeza Obrigado, Aristide Pela entrevista Obrigado Sucesso Parabéns para toda a equipe Muito obrigado Obrigado pela participação De vocês também aqui Isso aí Te vejo na TV Tchau 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 Você viu aí histórias Contos e encontros A gente falou com o Vinícius Musical, pianista E a gente não podia deixar De escapar a dança A dança que é importante E foi um sucesso Aqui também Nos textos sarau Aqui Lítero gastronômico Musical Aqui de Votorantim Contos e encontros E estou aqui com a Amanda Tudo bem, Amanda? Tudo bem A Amanda já é da minha altura, né? Mas eu ganho dela Por causa do meu chapéu Mas Amanda Quantos anos você tem? Eu tenho 14 anos E conta pra gente Você faz balé Desde quantos anos? Como começou? Interesse, incentivo, vontade? Então, eu comecei a fazer balé Com dois anos Na minha escolinha Dois aninhos assim? Pequenininha? Daí, numa apresentação O dono de uma academia Me viu dançando E perguntou se minha mãe Não queria me levar De aniversário Eu acabei pedindo Para entrar no balé E até hoje eu não parei E você mora em Votorantim? Sorocaba? Regia? Sorocaba Sorocaba Que bairro de Sorocaba? Oi? Que bairro de Sorocaba? Santa Rosália Muito legal, Amanda E conta pra gente Fazer essa apresentação assim Dá um nervosismo Desde os dois anos Já acostumou? Como que é? Tem que ter o frio na barriga Pra ter graça Mas é tranquilo Tá certo E está aqui do meu lado também Mais uma dançarina Bia Tudo bem, Bia? Tudo Quais anos você tem, Bia? 11 11 anos Conta pra gente A vontade O desejo Quantos anos começou A dançar? Olha A minha mãe Ela é professora De balé Inclusive Ela é professora dela também Então eu danço Desde De sempre Desde quando eu nasci Desde o ventre, né? Barriguinha da mãe Já fazia uns negócios Assim Ah, minha filha Dançando balé É Já nasceu dançando Né, Almeida? Conta pra gente Dá aquele nervosismo Também Não Ai, quando você chega Assim no palco Você olha as pessoas Você fica Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou errar tudo Mas depois Que passa Você dá um alívio Está tudo certo Moro em Botorantim? Sorocaba? Moro em Botorantim Botorantim? Que bairro de Botorantim? Ai, não lembro Botorantim está criando Uns bairros diferentes Né, que nem eu Que moro em Botorantim Conheço Eu não mudei Daí eu não sei direito Conta pra gente Aqui as duas Dançando balé É gostoso Vocês fazem balé Só tem outro estilo Por exemplo, musical Só dança balé mesmo? Eu faço Todos os estilos de dança Já fiz canto Já fiz teatro Mas minha paixão é o balé clássico Conta pra gente Pro futuro Seu futuro daqui Três, quatro, cinco, seis anos Será o balé? Ou será o balé mesmo? Algum musical? Né, qual que é o seu sonho? Qual que é o seu desejo? Pra daqui dez anos, por exemplo Eu pretendo entrar numa companhia De balé clássico Porque é o que eu gosto Muito legal E a Bia? Conta pra gente Como que é a Bia Daqui cinco, dez anos? Qual o seu desejo? Qual a sua vontade, né? Além de namorar, né? Namorar Todo mundo quer namorar, né? Tem namorado já? Tenho Nossa, é Tem namorada? Não Namorado? E conta pra gente Como que é a Bia Daqui cinco, seis, sete anos, Bia? Ah, eu pretendo ajudar minha mãe, né? Na academia E... Ah, professora, né? De vários tipos de dança Igual ela Muito legal Quero desejar sucesso pra vocês duas Parabéns Que vocês continuem Com essa garra Com essa força Com esse desejo E que do namorado Não atrapalhe, hein? Que você continue dançando No balé Muito bem Como você fez hoje aqui Parabéns aqui E a gente convida, né? O pessoal pra incentivar Deixa o seu recado Pra pessoas que tem o dom, né? Às vezes Esse... Esse... O sarau Ele traz Essa vontade, né? Às vezes Muitas... Às vezes o pai A mãe não incentiva E acaba Muitas crianças Deixando de lado Deixa o seu recado Pra essas pessoas Que tem o dom escondido Lá Que abra, né? Que procurem Uma escola de dança, né? Que procurem Uma escola de música, né? Deixa o seu conselho Pra essas pessoas Pra vocês nunca desistirem Porque se for... Se tiver que acontecer Vai acontecer E o que aconteça Vocês não parem Porque um dia Vocês vão chegar Onde vocês querem Bia, deixa o seu recado Ó, pra ninguém Nunca desistir E que se você gosta De uma coisa Você vai em frente Você nunca pare Porque quando você Sente aquela vontade Ah, eu não quero mais Não, ignora isso E vai em frente Não, ignora isso E olha quem está aqui do meu lado, a Cláudia Guerreiro, diretora da Clagma, certo? Isso mesmo. Clagma, que é uma escola em Votorantim, muito conceituada, veio para ficar, né Cláudia? Ai, graças a Deus. A cidade acolheu muito bem, nós estamos agora com quase 300 alunos fazendo um trabalho e está super legal. Espero que todo mundo continue gostando e vá nos visitar lá. Daqui a pouco vamos ter que fazer vários pontos da Clagma em cada bairro, porque 300 alunos o negócio está aumentando aí, acho que cada bairro vai ter um ponto da Clagma. Seria uma realização, né? Ai, seria mesmo. É complicado, mas seria muito legal mesmo. Cláudia, conta pra gente, esse evento realizado pela Academia Votorantimense de Letras é importante, né? Ainda tendo uma parceria com a Clagma, né? Acho que revela, né? A gente vê a própria sua filha, mais alunos, né? Tanto na área de dança, música, né? Acho que isso é importante, né? Nossa, eu acho super importante esse incentivo. A minha filha mesmo estuda piano desde os 5 anos de idade com a professora Miriam, que é um doce de pessoa e ela incentiva também todos os alunos. E sempre que eu posso, eu tô sempre junto, a Academia tá sempre junto, apresentando e fazendo o que a gente pode pra tá incentivando, fazendo essa passagem cultural na nossa cidade. Muito legal. E como surgiu o convite, né? Aqui na Academia, através da Miriam, né? Que é uma pessoa competente. Acho que ela administra muito bem. Já não é à toa que estamos no sexto sarau, né? Com certeza. A Miriam é uma pessoa maravilhosa. Eu acho que todo mundo devia conhecer. E uma professora, assim, de peso muito grande. Porque ela incentiva muito, tem muita didática. Ela é muito boa mesmo. A minha filha ama ela. E assim, e sempre, como eu disse, sempre que ela faz alguma coisa, a gente tá junto. E ela também me ajuda. Então, assim, a gente vai sempre junto. Não é à toa que o sobrenome é Guerreiro, né? A gente vê a Cláudia Guerreira aqui, né? Tem que trazer a Lília, a Miriam, pra família, né? Afinal, ela também é uma guerreira, né? E a gente, você contando, a sua filha, você é guerreiro, né? Isso, tendo a escola, né? Essa força de vontade, né? Conta pra gente um pouco da Clagma, né? Quem quiser conhecer, onde é, onde fica, né? Tem uma aula grátis pra pessoa, né? Fazer participar. Convida o pessoal. Então, a Clagma Estúdio de Dança fica na Rua Monte Alegre, 370, é pertinho aqui do centro. E tá todo mundo convidado a fazer uma aula experimental e assistir também o nosso festival, que vai ser no dia 11, 12 e 13 de dezembro, aqui no Teatro de Votorantim mesmo. E aproveitando pra contar uma novidade, nós estamos com o projeto Meninos Também Dançam. Então, nós fizemos uma seleção dos meninos e nós selecionamos 22 meninos. Pra dançar, nós demos a bolsa de estudo pra eles, em parceria com o nosso estilista, que deu todo o uniforme, a bolsa. Então, assim, também quem quiser ajudar esses meninos, é só falar com a gente lá na Clagma, que vai ser muito bem-vindo, porque eles são mais carentes, não podem até passe de ônibus, essas coisas assim. Então, a gente tá incentivando isso, porque é muito difícil o menino dançar. Eu vou lá também. Nossa, eu vou lá, vou lá fazer um teste. Tem muitos meninos que gostam, mas sofrem esse preconceito. Às vezes, da própria família, né? Então, a gente abriu essas portas pra que eles possam também fazer as aulas. Então, eles fazem aula de tudo. Eles fazem 12 aulas por semana. É muito legal, muito legal mesmo. Deixa o seu recado, então, pro papai, pra mamãe, incentivar o seu filho, né? Às vezes, o papai e a mamãe deixam o filho de lado, porque hoje o tempo é escasso, né? É muito trabalho, né? Às vezes, o filho fica lá no canto. A gente nem sabe o que o filho tá fazendo, né? Acho que ter o incentivo do pai e da mãe, acho que é importante, né? Tanto na dança, na música, na arte, né? Com certeza. E lá na academia, a gente se preocupa muito com o físico da criança. Então, nós temos uma parceria com a fisioterapeuta. Então, assim, na minha opinião, vai ficar em casa, vendo televisão, mexendo no tablet, mexendo na internet. Às vezes, com coisas que não são legais pra idade. Leva pra fazer um exercício. Vai lá dançar, ser feliz junto com a gente. E vão ser super bem-vindos. E eu convido todo mundo, como eu já disse, pra conhecer a Clagma. Obrigado. E agradeço a oportunidade. Obrigado, Cláudia Guerreiro. Parabéns aí pelo trabalho e fazer essa parceria aqui com a gente aqui. TV Votorantim e o canal que é 10. E aí Amém. E olha aqui do meu lado, vamos falar sobre o livro, né? A gente tá com o Vinícius, o pianista, né? E do lado dele, outro pianista, que também é Vinícius? É. Moro em Botorantim também? Moro. Que bairro? É, Jair de Serrano. Jair de Serrano, é vizinho, toca aqui vizinho, moro no Serrano também. Conta pra gente, Vinícius, você toca piano desde quantos anos? Desde os sete. E quantos você tem? Onze. Onze. Fala pra gente, Vinícius, os dois aqui. O que você achou do livro? Fala um pouco do livro pra gente. É, achei muito interessante disso, é, das escolas, assim, é, pedir pros alunos fazerem uma historinha e colocarem em um livro. Uma participação na escola, assim, é boa. Na minha escola já aconteceu isso, teve uma prova maratona do conhecimento, que é da Rede Pitágoras, só que eu não sei quanto que eu treino a nota, porque eu não consegui acessar. E fazer ainda mais um livro com histórias de crianças, que é de terceiro e quinto ano, ainda mais sobre a natureza, porque o jeito que o nosso mundo tá hoje tá triste. E você não vai fazer um livro também, com partitura? Ah, não sei. E você não vai fazer um livro, vai tocar piano só? Ah, ainda não sei. Conta pra gente o que mais você gosta de tocar no piano. Qual é a pantera? A gente falou de tocar pantera, qual que você mais gosta de tocar pantera, Mozart, quais são os clássicos? Ah, eu gosto dos clássicos também, mas eu gosto mais daquelas da atualidade agora, tipo música de filme e de banda, que é o que eu mais gosto de tocar. E como a minha professora gosta de me ensinar clássica, eu toco, mas também eu gosto muito de tocar música de filme. Música de filme, tá certo. Missão Impossível, 007, Super O. É, são muito legais as músicas de lá. É, tudo. Deixa o seu recado final. É, eu pretendo fazer um livro assim, só que um livro de engenheiro civil. E também é uma música que eu tô aprendendo ainda. Quem já assistiu Frozen, é a música Let It Go. Let It Go, é isso, produtora? Let It Go. É, tudo que tá no comecinho ainda, tô no começo da segunda partitura. E é uma música bem longa. Tá certo. Falamos aqui com os Vinicius, xaraz Vinicius e pianista. Dois pianistas ainda com o mesmo nome, hein? É. Tá certo. Grandes amigos também, né? Também. Tá certo. O Roger estava escrevendo um rec. Reque? Sem Vinicius. Reque é uma música para subir em minerais. Então quando o Roger estava escrevendo um rec, adorceu gravemente e morreu. Diante de todas essas indicações, entrevistas maravilhosas, muitas não podiam, não podíamos deixar de esquecer eles, né, os principais aqui dessa festa maravilhosa, que as ganhadoras, né, das escolas aqui de Votorantim, dos contos, né. Vamos conversar aqui, temos cinco, vamos conversar com a primeira, como é seu nome? Ariadne. Oi? Ariadne. Ariadne. Conta pra gente, quantos anos você tem? Eu tenho nove. E qual é o ano que você está estudando? Quarto. Bom, conta pra gente, como que você se interessou? Teve o concurso? Você, ah, eu vou fazer, quero ganhar. Como foi a ideia da história? Foi muito difícil criar o conto? Não foi difícil, pra mim foi legal. Foi legal. Contou uma história, como é o nome, o título da sua história? A Manuela e as Flores. E quem quiser conhecer a história, é só adquirir o livro, né, 24 Olhares Verdes, é isso? Sim. Tá certo. Falei com a Ariadne, fica aqui. Vou falar como é seu nome? É Lauren. É Lauren, Lauren, e quantos anos você tem? Dez. Dez. E qual é a sua escola? Abimael Carlos de Campos. Isso, Abimael fica, acho que, que bairro? Rio Acima. Rio Acima. Conta pra gente, qual é o ano que você está estudando mesmo? Quinto ano. Quinto ano. Conta pra gente, começou no segundo semestre a seleção, você se interessou, foi difícil criar a história, como que, conta pra gente, você já tinha esse interesse? Não foi difícil. Conta pra gente, qual é o título da sua história? A menina que desenhava. Só faça um resumo dela, essa menina que desenhava, ela fazia o que, além de desenhar, conta um pouco dela. Ela tinha uma cidade muito bonita e começaram a destruir a cidade dela, e ela desenhou pros trabalhadores, e eles viram desenhando delas e reconstruíram a cidade dela. Quando jogaram o tema pra vocês criarem história, era sobre meio ambiente? Daí eu pensei, tem que ser alguém que desenha, daí eu... Foi muita gente que, 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 que contou histórias também, como foi a sua emoção de saber que você era uma das ganhadoras? Falei, nossa, quarto lugar, já, muito bom pra mim, já. Tá legal. Vamos conversar com a? Júlia. Júlia, coisas você tem, Júlia? Tenho dez. Dez anos, você de que escola? Da Edith Manganini. De Edith Manganini, aqui no Vossoroca, né? É, no Vossoroca. Conta pra gente qual é o título da sua história. Recicléia, recicla. Conta um resumo, um resuminho dela. É que três amigas vão acampar e começam a destruir a floresta, fazendo queimadas, jogando lixo. E uma ovni de um outro planeta vem avisá-las o que iria acontecer se elas continuassem assim. E daí as meninas, elas abrem institutos na cidade para avisar como seria. Não é isso, vem por aí. Tá certo. Começou o nome mesmo? Júlia. Diretores, livros de ficção científica. Então, ó, já aqui, ó, ela já fez um ovni, né? Invadiu a terra, né? E deu essa lição. Parabéns pela sua história. Qual a posição que você ficou? Fiquei quinto. Conta a emoção, assim. Nossa, eu fiquei entre as ganhadoras. Não fui primeiro, mas só de estar em quinto lugar e já de estar entre os finalistas foi uma coisa boa pra mim. Tá certo. Parabéns aí pelo trabalho. Fiquei aí. Começou o nome? Juliane. Juliane ou Juliana? Juliane. Juliane. E quantos anos você tem, Juliane? Onze. Onze. E conta pra... Qual é a sua escola? Isabel Fernandes Pedroso. Isabel Fernandes Pedroso. Conta pra gente qual que é a posição que você ficou? Quarto. Quarto lugar. Qual que é o tema ou o título da sua história? É... Um dia que uma árvore foi salva. Oi? Um dia que uma árvore foi salva. Olha aí, resuma pra gente. Conta um pouquinho a história rapidinho. Como que é? É... Duas irmãs, elas brincavam muito numa pracinha lá que tinha uma árvore. Daí, um dia quiseram cortar a árvore lá. Elas impediram, deu proveito, apareceu, daí acabou tudo bem. Muito boa a sua história. E conta pra gente qual foi a emoção de saber que você estava entre as ganhadoras. É... filha, Vitória, sabia? Obrigada. Quantos anos você tem? Eu tenho 10. 10 anos? Olha, acho que... Praticamente, eu acho que tirando ela ali, é mais nova, né? Tem 11, 11, né? 11, 10 anos. Quantos anos você tem mesmo? 9 anos. Conta pra gente qual que é o título da sua história? A indiazinha e a floresta. A indiazinha. Conta um pouquinho, rapidinho, como que é a história. A história se passa na floresta, quando uma indiazinha, ela sempre gostou de cuidar da natureza. Uma vez, ela foi pra floresta e ela viu várias pessoas cortando as árvores. Ela ficou muito triste. Daí, ela orou e pediu a Deus que mandassem todas as pessoas que estavam cortando a floresta e ir embora. Então, no dia seguinte, ela viu que o sonho tinha se tornado realidade. Muito boa a história, né? Você tem o sonho de fazer mais livros, né? A partir... Como foi a sua missão de ganhar, né? Entre as ganhadoras. Bom, foi ótimo, porque, poxa, foi o primeiro lugar. Foi muito divertido e também eu não acreditei. Eu ainda não tô acreditando que ganhei. Parabéns aí pelo seu trabalho. Vem aqui todo mundo aqui pra gente tirar uma foto, né? Dá um cháu pra câmera lá. Você não contou sua história. Conta sua história pra gente. Dá um resuminho. Tá com vergonha? Tá certo. Dá um cháu lá pra câmera lá. Esse aqui, então, foi o sexto sarau, litero gastronômico, musical. Conta os encontros e a gente tinha que encerrar com essas crianças maravilhosas. Você, papai, mamãe, incentive seus filhos, sua filha a participar de eventos assim e contar histórias, né? Quem conta, conta o conto, né? Não é assim, né? Então, TV Votorantim, o canal que é 10 TV. Hoje na TV dá um cháu pra câmera lá. Tchau. 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 Te vejo em tudo, em tudo que eu vejo e mesmo nas horas que ninguém vê. Te vejo, te vejo, te vejo. Seu olho pra cima, por trás de tudo, se Penso na vida e até na morte eu te vejo. Aquilo que antes eu não poderia Até por não saber Mas agora eu sei que eu te conhecia Só te ouvir, mas agora eu te enfeijo 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 Só te ouvir, mas agora eu te enfeijo